Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Trecos de Oficina, o último episódio do ano, no último dia do ano de 2017. Pra quem não me conhece, meu nome é Enio e eu gosto desses trecos de oficina, de ferramentas, de marcenaria, de artesanato, de faça você mesmo. E esse vídeo tem a ver com madeira, com marcenaria, com artesanato, mas não é um vídeo que eu fiz aqui dentro. Esse vídeo é um vídeo um pouquinho diferente do que eu estou acostumado a fazer e a mostrar pra vocês. Mas rolou essa oportunidade e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então o que rolou foi o seguinte, eu fui passar o Natal lá em Três Lagoas, cidade da família da minha esposa, aqui no interior do meu lindo estado do Mato Grosso do Sul, e a distância entre Campo Grande e Três Lagoas é de uns 320 km mais ou menos. Mais ou menos na metade dessa distância tem uma cidade que se chama Água Clara, e a gente sempre gosta de parar ali pra esticar as pernas, pra comer alguma coisa, pra tomar um refrigerante, tomar uma água. E dessa vez eu tomei um pouco de coragem e pedi autorização pra poder filmar o estabelecimento lá. Então se você gosta de trabalho em madeira, móveis em madeira, entalho em madeira, tinha estátua em madeira, muito brinquedo em madeira, tábua de carne de mais variados tipos, um monte de coisa legal, gamelas, etc, etc. É um lugar que vende muito dessas coisas aí e eu gostaria de compartilhar com você. Bom, então se você gosta desse tipo de coisa e desse tipo de coisa aqui, eu te convido a assistir os outros vídeos que eu tenho publicados no Treco de Oficina, e daí se você gostar do tipo de vídeo que eu faço, aí você se inscreve no canal, né, e clica naquele sininho das notificações também. Eu também vou aproveitar pra pedir pra você deixar um like nesse vídeo aí, que ajuda bastante o canal. Outra coisa que eu gostaria de pedir pra vocês também, e que eu não tive oportunidade nos outros vídeos, é o seguinte, deixa ali na área de comentários a cidade e o estado de onde você é, que eu gostaria muito de saber com quais regiões que eu tenho falado nos meus vídeos, beleza? Ah, e também se você conhece alguém que gosta desse tipo de vídeo, compartilha esse vídeo aí com essa pessoa aí, que pode ser bem legal. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto